Tô de volta! Seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista. Fato do dia, Bolsonaro preso amanhã... Eu não vou explicar essa piada. Mas você, que é Antagonista desde quando tudo aqui era mato, já vai nos comentários e explica pros desavisados a razão desse título. Como é a estreia do Narrativas, é a minha volta aqui pro Antagonista. Tô muito feliz por estar aqui de novo com vocês. Eu vou explicar como funciona esse programa. Eu vou explicar por quê? Porque o negócio você nunca viu. Você nunca viu. Mas você vai ver todos os dias aqui no Antagonista. O Narrativas, ele surge porque essa palavra narrativa a gente tem ouvido muito. E muita gente tem estranhado opiniões muito similares. Parece que todo mundo que é de um lado, de um espectro político, opina de um jeito. A mesma coisa, a mesma opinião de todo mundo. Contra o C, contra o V. Do outro também. A mesma opinião contra o C, contra o V. E as pessoas ficam perdidas falando assim, olha, tudo é reportado com prisma ideológico, eu não consigo mais diferenciar, não sei em quem confiar. Então a gente vai aqui fazer um exercício diário que consiste no seguinte. Os fatos, como a esquerda vai noticiar, como a direita vai noticiar e ao final a minha opinião. A minha opinião vai ser um teaserzinho em vídeo porque você vai ter diariamente a minha coluna que estreia hoje aqui no Antagonista com esse título. Bolsonaro preso amanhã. Aproveita e vai bombando a hashtag Madado Antagonista que eu quero ver você aí, hein? Quero ver você botando a minha hashtag. Então como é que funciona isso do narrativas de apresentar um e apresentar o outro? Eu não vou apresentar sozinha. Você vai participar de tudo. É um processo interativo. Vocês sabem que eu adoro isso. Eu vou trazer pra você agora, 10 horas da manhã, todos os dias, os fatos. Daquele jeito bem jornalismo old school mesmo. Que, quem, quando, como, onde, porquê, acabou. Não vou opinar sobre. E você vai ter até o meio dia aqui na comunidade do YouTube do Antagonista um espaço pra votação. Aproveita e já pega o link. Você vai votar no quê? Se você quer ver primeiro como a esquerda vai apresentar esse fato na imprensa ou se você quer ver primeiro como a direita vai apresentar esse fato. Aqui na comunidade do YouTube, você vai ter todos os dias pra votação das 10 até o meio dia. Vocês votam, a gente encerra. E uma da tarde, você fica sabendo quem ganhou. Se primeiro vai ser a exposição da esquerda ou primeiro vai ser a exposição da direita. Então, a uma da tarde vai ter um vídeo que é assim. Primeiro, os fatos. Em seguida, o que ganhou. Depois, o que perdeu. E no final, a minha opinião. Ah, mas eu já vi os fatos. Vou ter que ver de novo? Não. É só você pular o capítulo aqui. Você já vai direto pro que você quer ver nesse vídeo. A gente vai colocar uma da tarde. Sabe o que eu queria? Que você fosse almoçar vendo o vídeo. E já comenta aqui pra mim. Se você estiver almoçando, me vendo. Já comenta, porque a gente vai passar a almoçar juntos todos os dias. Então, agora, bora pro fato? Na última sexta-feira, quando foi receber o título de cidadão goiano, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez o seguinte discurso. Sei dos riscos que corram em solo brasileiro. Mas não podemos ceder. Porque a luta por democracia, a luta por liberdade, nossa querida imprensa, liberdade de expressão, vocês nunca viram da minha parte qualquer proposta, qualquer discurso para... Ele não usou a palavra prisão. Mas o filho dele, Carlos Bolsonaro, usou nessa postagem aqui na internet, pedindo para as pessoas pararem de falar em prisão. Isso é... O que se segue é uma semana que foi conturbadíssima. É tanta notícia que talvez você tenha se perdido. Vamos ali pouco a pouco. O advogado de Jair Bolsonaro, Vassef, primeiramente, no comecinho da semana, na terça-feira, tinha dito que ele recomprou um Rolex que estava naquela confusão toda das joias. Em seguida, houve uma busca e apreensão. Ele estava num restaurante em São Paulo. A Polícia Federal foi lá, pegou os celulares dele e isso aconteceu. Não teve nenhum respiro. Logo em seguida, o hacker da Vasa Jato, o Walter Delgatti, vai depor a CPI dos atos do 8 de janeiro. Nessa CPI, ele fala uma coisa que já era sabida. Aliás, ele perdeu um advogado no ano passado por causa disso. O advogado dele deixou o caso que ele havia se encontrado com Jair Bolsonaro, oficialmente, porque foi recebido pelo presidente da República. O que não se sabia era o teor exato da conversa e ele fez um depoimento na CPI falando muitas coisas. Ele não apresentou nenhuma prova de nada que ele disse, mas disse que se encontrou com o Bolsonaro, que pediram para ele hackear as urnas eletrônicas, é que houve conversas no Ministério da Defesa e acabou sendo chamado no dia seguinte para um depoimento na Polícia Federal. A Polícia Federal é quem vai se encarregar de ir atrás das provas que corroborem ou não o que foi dito pelo hacker. Na noite da quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu um pedido da Polícia Federal para a quebra dos sigilos de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Na sexta-feira de manhã, saíram os pedidos de prisão de toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que é acusada de não só ter se furtado ao trabalho que deveria no 8 de janeiro, mas também de ter trabalhado para que aquela situação acontecesse. E no meio disso tudo, esse furacão Mauro Cid. Primeiro sai uma capa da Veja com o título A Confissão e a foto do ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Era, na realidade, uma entrevista não dele, mas do advogado dele, César Bittencourt, dizendo que ele confessaria tudo, inclusive a questão das joias. Em seguida, esse mesmo advogado dá uma entrevista ao Estadão dizendo que ele não falou nada sobre joias, que a revista Veja estava mentindo. Em seguida, a revista Veja solta a gravação em que ele falou sobre as joias. E aí, o advogado César Bittencourt acaba dando uma entrevista falando, ó, eu posso dar 20, 30 versões. Ele diz que a versão oficial é só aquela que ele vai colocar no processo. Não é isso, versão oficial não é o que ele fala para a imprensa. Enquanto isso, Jair Bolsonaro diz que não mandou ninguém vender nada. E disse também que se for flagrado em algo, ele ficará à disposição da justiça. E é assim, olha, nessa sequência de fatos que nós começamos essa semana. O que eu quero saber de você é o seguinte, já se prepara aqui para votar. Você já foi lá na Opções da Comunidade para votar? Entra na Comunidade do Antagonista no YouTube para dizer se você quer ver primeiro a versão da esquerda, como é que a esquerda vai reportar esses fatos. Ou se você quer ver primeiro a versão da direita, como é que a direita vai reportar esses fatos. E, é claro, depois você vai ter ali, vamos dizer, um perfume da minha opinião que vai vir na minha coluna de hoje do Antagonista. Estreio aqui no Antagonista com uma coluna do título Bolsonaro preso amanhã, que é a minha reflexão pessoal sobre isso. Enfim, vai votando, compartilha com seus amigos, sobe a hashtag Madar no Antagonista. Eu quero ver você todos os dias aqui, mas sobretudo hoje. Você vota até o meio-dia e eu quero te ver de volta aqui a uma hora da tarde para almoçar comigo e acompanhar o desfecho dessa história. Música 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 Música